Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro Acaminho da Luz. Vamos entrando, vamos aguardando a todos se conectarem a mais essa live. Boa noite, Flávio, Milton, João, que bom ver todos vocês com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa noite. E mais uma noite para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, que a gente possa aproveitar mais essa live com esses ensinamentos que têm sido maravilhosos. Já entrou bastante gente, então boa noite a todos, aqueles que eu não falei, estão todos... Eu estou olhando aí os nomzinhos, conheço todo mundo, saudade da nossa casa. E é muito bom ver vocês, mesmo que é por mensagem, é muito bom ver todos esses amigos queridos. Então, vamos, enquanto aguardamos pelo nosso palestrante, hoje é o Silvio Ferrari, ele já está aí também, que bom. Vamos aos avisos da nossa casa, que tem bastante hoje, bastante novidade. Então, vamos aos nossos avisos. Começamos, há umas semanas, a campanha da minha urna faz o bem, né? Com a proposta de que você se torne um agente arrecadador de notinhas, sem CPF, para ajudar na manutenção das nossas obras sociais. E graças às ajudas de todos vocês, conseguimos aumentar 30% a nossa arrecadação. Muito bom isso, né? Esperamos que aumente cada vez mais, vamos continuar. É hora de continuarmos firmes. E lembrando que é fácil, né? Basta você conversar com seus amigos, parentes, conhecidos, com os comerciantes que você frequenta. Vai lá no comércio, pega as notinhas que estão por ali, sempre no caixa eles têm notinha que a pessoa deixa. Então, vamos recolhendo essas notinhas, né? Você mora em prédio com seu síndico, veja a possibilidade de colocar um aviso para as pessoas guardarem essas notinhas para você. Enfim, seja esse multiplicador e ajude o nosso lar a arrecadar essas notinhas que fazem muito bem para a nossa obra social, ajuda bastante, temos um bom retorno, né? Faça então a sua urna, ouça a caixa, ouça a cola, o importante é arrecadar. Quando atingir uma boa quantidade, você pode levar lá na sede administrativa do nosso lar, na rua Managé, 78, das 10 às 14 horas. Se for uma quantidade maior, entre em contato lá com o celular corporativo, que vamos retirar. Conversa lá direitinho, é o 99486-4879. Estamos muito felizes por ter aumentado essa arrecadação, por todos estarem participando, e espero que nós possamos aumentar ainda mais nessas semanas. É importante, essas notinhas não podem ter o CPF, nem CNPJ, tá? E precisam estar na validade de um mês. Vamos então bater essa meta. A segunda novidade, vocês aguardaram, guardaram suas doações. Então, a partir de amanhã, voltamos a receber as doações para o Mercalar. Agora, é lá na rua Amapá Grande, 112, tá? Então, é lá onde é a sede do Mercalar, na rua Amapá Grande, 112, de segunda às sextas-feiras, das 8h ao meio-dia, tá? Guardamos as suas doações lá no Mercalar. Não adianta levar mais lá na Jacofate, que não vai ter ninguém lá. Vamos estar na Amapá Grande, tá? E, mais um aviso para vocês, continuamos também retomando, né, essa campanha de arrecadar alimentos, itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos que estão precisando. Então, esses itens vão estar nas nossas redes sociais, e você pode ver as necessidades do momento. Também, nas redes sociais, temos os nossos dados bancários para quem puder fazer as doações, sempre lembrando de identificar o depósito para o nosso controle, né? Então, vamos aproveitar a nossa live. Todos estão gostando bastante. Que tal, então, divulgar para os seus amigos, aquelas pessoas que estão precisando, no momento, de uma palavra, né? As lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, às 19h30, e às terças-feiras, à tarde, às 14h, e temos também sábado e domingo, às 10h da manhã. Sempre, em algum horário, você vai conseguir, e faz muito bem para todos nós. Então, vamos divulgar, vamos levar para as pessoas que estão precisando desta palavra, né? Uma palavra pode salvar uma vida. Vamos participar, divulgue, junte-se a nós. E você, que é trabalhador, aluno, participe também nos nossos estudos virtuais. Veja com o seu dirigente o dia, e é muito bom, está sendo muito bom esses estudos, né? Temos também, essa semana, plantão do Clube do Livro. Até sexta-feira, lá no centro, lá na Sapopemba, lá na nossa casa, vai lá, dá uma olhada, relembra a nossa casa, mata um pouquinho da saudade, né? E estamos lá de 21h a 25h de setembro, das 9h às 17h, até às 5h da tarde. Continuamos com o plantão do Clube do Livro. Você pode ir lá, retirar os livros que ficaram, né? Já fazem seis meses que a gente está parado lá, né? Que acabamos deixando os nossos livros lá. E além de você pegar os seus livros, se você ainda não pagou os seus boletos, você pode ir lá, pode acertar. Além de acertar os meses passados, que não deu pra você acertar, você pode ainda tornar sócio do clube, se você ainda não é, pode ir lá pegar os seus livros. Você pode também ser sócio do nosso lar, do nossa casa, né? Se você quiser fazer uma doação, quiser fazer um boleto. E a nossa novidade, né? Que você pode ir até a nossa casa, comprar e adquirir essa linda camiseta aqui que eu sou suspeita, mas é muito bonita. Espero que todos já estejam com a sua. E é comemorativa por 45 anos, mas não é só isso. Temos mais uma novidade. Olha que linda a minha máscara. Estão vendo? É a novidade de hoje. A nossa máscara do Centro a Caminho da Luz pra combinar com a nossa camiseta. Também está lá à venda na nossa casa. Eu espero que todos possam dar uma passadinha lá. Ficou muito legal essa máscara, né? Gostei. Dá pra gente ficar estiloso, mesmo com máscara. Máscara nessa pandemia a gente consegue... Olha só. Gostei. Então, dá uma passadinha lá no centro, das 9 às 17 horas, e adquira a sua camiseta, a sua máscara. Vocês estão me ouvindo com a máscara, né? E a camiseta, né? Estão perguntando quando chega mais G. Lá eles falaram que já tem até o G3. Do PP ao G3, tá? Eu acho que já tem lá. E máscara, 5 reais só, gente. Vale a pena. E a camiseta, 35 reais. Tá muito bom. O preço ajuda a nossa casa e também você pode participar do nosso encontro, mas virtualmente, pessoal. Ainda não é presencial, né? Então, no dia 4 de outubro, anotem aí essa data. Logo a gente vai estar passando em todos os grupos. Você não pode ficar fora dessa, né? Vamos todos estar lá dia 4 de outubro, às 14 horas, no YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Tá bom? Então, assim, eu vou chamar o nosso querido convidado palestrante de hoje. Daqui a pouco eu tiro a minha máscara, que eu achei ela bonita, ó. Pra todos vocês ficarem com vontade. Vou tirar. A Iris, eu vou levar ainda pra você, a Iris. Vamos esperar a vibração agora pro Silvio aparecer, porque no nosso teste, a tarde, ele apareceu. E agora... Não está aparecendo, né, Silvio? É, tem que ficar um enigma, né? É. E eu acabei já pegando a máscara, e eu queria fazer a minha propaganda da máscara, tá vendo? Já não vou poder. Tá carregando aí. Vamos ver se você consegue aparecer. Está me ouvindo, não? Eu estou te ouvindo, sim. Então, tá bom, beleza. Menos mal. Quer que eu saia e entre de novo? Não sei se vai adiantar, né? Vou pôr a música, se você quiser adiantar, entrar e sair de novo pra tentar. É, vamos lá. Vou fazer pra tentar tudo, tá? E aí vai colocando a música, então. Não, e às cinco horas da tarde, seis horas da tarde, nós testamos quem estava aqui, e estava ouvindo, né? A gente estava ótimo. A internet estava boa. Uma hora depois, fim. É, ué. Então sai, Silvio. Sai e entra de novo. Tá bom. Vou pôr a... E solicita. Vou pôr a nossa música. Música. E... Por minha maça. O Jesus quer ir a você Dá-me forças que eu possa correr, o caminho que eu despedir, onde hoje desejo eu sorrir, dá-me amor pra poder repartir, com aqueles que me lembram gostar, que a esperança vos faça sorrir, a alegria de lhe encontrar. Que a esperança vos faça sorrir, a alegria de lhe encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso preste Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso preste Senhor. Nesta paz, me contei em mamar, em seu nome, por ter trabalhado. Agradeço a Jesus a mim, dia a este caminho chegar, quando um dia na terra eu me vou. Ó Jesus, eu quero lhe roubar, dá-me forças de compreender, e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender, e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso preste Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso preste Senhor. Só a caminho da luz, encontremos Jesus, o trabalho e a mão. Só a caminho da luz, encontremos Jesus, o trabalho e a mão. Vamos, então, iniciando com a nossa prece. Silvio, se puder virar a sua câmera para a gente te ver. Ah, agora sim. Ah, é? A nossa música. Aê, Silvio! Muito bom! É, vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo aqui, mas está tudo certo. Ah, estamos te vendo, está ótimo, fica assim. Não se mexe. Está muito bom. Então vamos para a nossa prece. Vamos, então, nos mentalizando lá no nosso salão, Aquele quadro de Jesus, vamos sentindo a energia que o nosso Mestre emana sobre todos nós. Que possamos sentir essa energia, essa luz que nos envolve por inteiro. E assim, só temos que agradecer a Deus, nosso Pai, de funita bondade e misericórdia, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, em comunhão com esses Espíritos de Luz, com os queridos companheiros espirituais da nossa casa Caminho da Luz. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa vida, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre. Vamos assim iniciar, envolvendo o nosso companheiro, com muita luz, com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é para você, Silvio. Uma boa noite a todos. Que bom estarmos aí novamente reunidos, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. e aí, é só você que vai fazer a sua propaganda? Dá licença, eu também tenho aqui a minha máscara. Isso aí, Silvio. Olha aí que bacana, não é? Muito boa mesmo, gente. Vale a pena, confortável, não aperta as orelhas, não solta cheiro, não deforma. É mesmo, irmão. É facinho. É muito legal, muito boa mesmo. Bem feitinha, dupla, aqui com forrinho. É, com forro, bem legal mesmo, muito bom. Mas aí é um motivo para nós estarmos alinhados aí com o nosso caminho da luz. A camiseta, né? Ok, tudo em ordem. Então, a proposta que nós temos hoje é para falar sobre a paz e a divina da confiança no Pai. E, nessa minha busca aí, para trazer algumas coisas a respeito desse assunto, eu primeiramente fui ao dicionário, como costuma fazer, para entender um pouquinho o significado da paz. E lá no dicionário diz assim, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, calma, em que há silêncio e descanso, sossego, ausência de violência e relação tranquila entre pessoas. Até aí, essas definições foram lindas e maravilhosas, não é? Porque realmente é o que a grande maioria de nós procura. A alegria, a felicidade e, principalmente, a paz. Só que lá no dicionário tem um termo que é extremamente contraditório aquilo que a doutrina espírita coloca. E diz assim, que é falta de problemas. Poxa, será que isso está certo? Não é? Então, nós que somos um pouquinho conhecedores da doutrina espírita e sabemos em que planeta vivemos, que é um planeta de expiação e provas, essa condição que está lá de falta de problemas é praticamente impossível, não é? Não existe praticamente ser humano sobre a face da Terra que não tenha alguma coisa a resolver, que não tenha algum problema. E aí, eu fui procurar o que é problema. Então, lá no dicionário diz assim, o mesmo que mistérios, enigmas, impasses, perguntas, dilemas, dúvidas, interrogações, proposições e questões. Então, na verdade, a paz que o Mestre Jesus nos trouxe e que ele nos ensina é que nós precisamos saber conviver bem com os nossos problemas. E, infelizmente, nós queremos a primeira coisa, é fugir deles. Queremos, às vezes, de uma forma muito precipitada, querer resolvê-los e, às vezes, acabamos até tomando algumas ações erradas para querer se livrar logo dele. Então, essa paz que advém da confiança no Pai é uma paz, mas nós precisamos ter a consciência de que esta paz é uma paz de convivência com as situações difíceis que nos são apresentadas durante a nossa jornada. E aí, nós precisamos entender, e está claro para nós, que tudo o que nós damos muita importância, ou seja, tudo aquilo que eu alimento, cresce. Não é assim? Então, se eu estou com algum determinado problema e eu passo a vivenciar e a pensar só nesse problema, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando este problema. E aí, com certeza, ele vai tomar uma proporção muitíssimo maior do que efetivamente ele é. Por quê? Porque eu vivo pensando no problema. E aí, uma certa ocasião, eu assisti na TV Cultura, eles têm lá um programinha muito legal, que eles dão ensinamentos de yoga. E esse programa é bem legal, que é um programa tranquilo, sereno. E aí, eles apresentam lá crianças, idosos, até pessoas com necessidades especiais, praticando a yoga, e dão alguns fundamentos que a yoga traz, etc. E um dos fundamentos da yoga é procurar a paz interior. E aí, eles fizeram uma colocação que eu achei bastante significativa para aquilo que nós estamos falando hoje. Existe um ditado popular que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é assim? E é mais ou menos dessa forma que nós tratamos os problemas que não são apresentados. A gente começa a entrar em desespero. Começa a entrar numa situação de que, ah, meu Deus, eu não tenho saída. Que é a situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí, inteligentemente, eles colocaram uma terceira situação. Aí eles falaram assim, olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas, se enfrentar, o bicho some. Então, eu acho que é assim, de uma inteligência e de uma verdade extremamente grande. Porque, mediante os problemas que nos são apresentados, o que nós temos que fazer é enfrentar este problema. E precisamos ter a certeza e a consciência de que nem todos os problemas são resolvidos. Existem situações que talvez eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu preciso me adaptar, talvez, a uma nova situação, a uma nova condição e saber conviver com aquela situação. Então, vamos citar aqui uma situação bem drástica. Pô, perdi o meu braço. É um problema danado. Poxa vida! Quem que está contente com essa situação? Ninguém. Não é verdade? Eu vou conseguir resolver este problema em si, a perda do meu braço? Não, eu não vou conseguir resolver. E aí, eu vou viver desgostoso para o resto da minha vida? Eu vou achar que Jesus e que Deus me castigou? Não. Deus não castiga ninguém. Jesus também não. Foi uma situação que me ocorreu. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar o bicho para ele sumir. E como que eu enfrento? Vamos falar sobre esta situação que eu coloquei. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que ver coisas boas. Poxa vida, eu perdi um braço, mas eu tenho outro. Eu tenho duas pernas, eu tenho uma cabeça, eu consigo pensar, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir. Eu tenho uma série de outros recursos que ainda estão comigo. Então, nem sempre um problema é 100% resolvido. Porque muitas vezes depende de nós sabermos entender, sabemos compreender e acharmos algumas saídas. e principalmente termos algumas aceitações. E aí, além disso, o que eu fui procurar também no dicionário? Qual é o significado de confiança? O título diz assim, a paz que advém na confiança do pai. Então, nós já sabemos que a paz é uma paz que nós temos que vivê-la, sabendo conviver com as situações difíceis que enfrentamos. E o que é ter confiança no pai? Então, lá no dicionário diz assim, Sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. Crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa. Crença em si mesmo, em suas próprias qualidades. Disposição ou tendências para ver tudo do lado bom. Esperança. E é exatamente isso que nós temos que ter. Nós temos que confiar piamente no nosso pai. Deus é extremamente bondoso e justo. E nós temos provas disso. Tenho certeza que cada um de nós já vivenciou e já passou por experiências boas. Você fala, né? Poxa vida, com certeza aí tem a mão de Deus. As coisas se resolveram de uma forma muito bacana, muito legal, não é? E quando você confia em Deus, ele nos traz uma série de soluções. Nós somos intuídos por uma série de formas diferenciadas. Não é? E aí você tem que confiar no pai. Esse pai, que é todo o poder e bondade. E lá no dicionário, pai é assim. Tudo que tem ou teve filhos. É o genitor, é o progenitor, o indivíduo em relação aos seus filhos. Responsável pela criação de. Criador. E aí no sentido figurado, que eu achei bastante interessante, diz lá. Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa. Indivíduo que pratica o bem. Que realiza ou possui boas ações. Benfeitor. Exatamente essa figura do nosso pai. Algo que você pode confiar. Algo que ele foi o criador. Foi ele que nos criou. E popularmente, a gente tem esse costume. Quando alguém te trata de uma forma extremamente generosa. É bondoso contigo. Faz uma série de coisas para você. O que a gente fala? Esse cara é um pai para mim, não é? Não é verdade? E essa relação, nós fazemos sem querer uma correlação direta. Com o Criador. Com o Pai. É ele que nos dá esta sustentação. Então, nós precisamos entender de que a paz, além das minhas atividades, mas elas só serão fortalecidas se efetivamente eu crer no Pai. Eu ter a confiança nele. Ele vai me trazer alguma solução. E aí, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador, tem um item lá que chama o Julgo Leve. E diz assim, todos os sofrimentos, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe alivia o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, olha que bacana. Eu tenho que ter confiança na justiça divina. E se eu estou achando que está pesado, eu tenho que pedir ajuda ao Criador. E realmente Ele nos alivia. E qual é a importância de eu ter esta confiança em Deus? É a confiança de que alguma solução vai me chegar. Se eu não confio em Deus, é mais ou menos como eu estar perdido numa floresta, sem uma bússola e sem um GPS. Para que caminho que eu vou? Eu não sei. Eu estou totalmente perdido. Eu não tenho uma base que me dê segurança. E quando eu acredito em Deus, eu sei que a solução vai vir. E aí eu preciso ter paciência. Eu preciso ter resignação. Porque se eu me desespero no problema, eu fico cego, surdo e mudo. Aquele problema, aquele problema acaba me constrangendo. E eu não consigo observar, de repente, uma série de coisas que estão vindo a mim, me mostrar de que forma eu posso resolver isso. Lá no capítulo 19, também do Evangelho, que diz, a fé transporta montanhas. Então tem lá o poder da fé. E diz assim, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui, olha só, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão, é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, ele já está nos dando de como que as coisas funcionam. Se eu estou com um problema, eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que amenizar o meu sofrimento, procurar ficar um pouco mais em retidão, para que eu possa ouvir o que os bons espíritos possam me trazer. E não adianta, quer dizer, não adianta não, né? É muito pouco provável que algum espírito vá se materializar na minha frente, com aquela luz linda e maravilhosa, e vai me dar o que efetivamente eu devo fazer. Olha, para você resolver o problema, então você pega assim, duas colheres de açúcar, três de farinha, quebra os ovos, não tem receita de bolo, gente. E aí, o que nós precisamos fazer? Estar atentos. Porque a providência divina é maravilhosa. E ela funciona das mais diversas formas. Ela pode funcionar por uma criança que me traz alguma informação, que me diz alguma coisa, por uma pessoa que talvez eu nem conheça. E aí essa pessoa vem e me traz alguma informação, me diz alguma coisa, por um amigo, por um filho, pela mãe, pelo pai, pela mulher, pelo marido. Só que eu tenho que estar atento. E se eu deixo o problema me consumir, o que acontece? Eu tropeço no elefante que está na minha frente e não o vejo. Porque eu deixei me atormentar pelo problema. Então eu preciso confiar na providência divina. Porque, com certeza, intuições não vão me faltar e o auxílio efetivamente vai chegar. Ainda lá no capítulo 25 do Evangelho diz lá, Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então diz assim, Pedir e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Aí diz assim, Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Basicamente incabível esse tipo de situação. Ora, se sendo maus como sois, isso somos nós, que estamos ainda em processo de evolução, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? É confiança no pai. Ele não nos castiga, não existe isto. Muitos dos nossos sofrimentos, muitos dos nossos problemas são apenas reações das causas nossas. Eu, de repente, não procedi de uma forma tão correta, não levei as coisas como deveria levar, não procurei realizar o bem como deveria, e aí, obviamente, eu tenho as consequências. E aí, depois, eu reclamo e falo, poxa, caramba, meu, não acredito, Deus não é legal comigo. Poxa vida! Por que está me acontecendo essas coisas? Por que essas coisas acontecem comigo? Nós, seres humanos, somos ávidos para colocar a culpa em alguém. Nós procuramos sempre colocar alguém na cruz, não é assim que a gente fala, não é? Eu vou procurar um culpado. Sempre eu vou achar um culpado pelas minhas atitudes ou pelas faltas das minhas atitudes. E o Evangelho já nos trouxe esse ensinamento. Que nós somos os responsáveis por aquilo que acontece conosco. Sempre. Só assim. Só sempre. Não é? E aí, a hora que eu começo a olhar as coisas sobre esse prisma, eu começo a entender que eu tenho que confiar em mim, que eu tenho que confiar no Pai e que, efetivamente, eu vou conseguir a paz que eu quero. Mesmo tendo problemas. Porque se eu consigo manter a paz, eu consigo resolvê-los de uma forma melhor. E aí o Evangelho nos traz todas essas ilucidações dizendo que, olha, confia no Pai. Por tais e tais motivos. E ainda diz assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedi a luz que vos clarei e o caminho a ela vos será dado. Pedi forças para resistir-lhes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Não disse assim, de vez em quando o pessoal pode dar, mas, às vezes, não. Às vezes, vai acontecer que nem a live aqui, a linha está ocupada, não vai aparecer, o pessoal não vai dar. Não. Está claro lá no Jantuel. E eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonado as vossas próprias forças e as quedas que verdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, buscar e achareis, bater e abrir, abrir, se vosar. Ou seja, eu tenho que pedir, que nem ele disse aqui, o quê? Serenidade, fé, força, para que eu enfrente o problema. Aquela historinha que eu falei lá do bicho, se correr o bicho pode se ficar, o bicho come, mas se enfrentar, o bicho some. E como que eu vou enfrentar o problema? Com força, com fé, com resignação, com paciência, com respeito, ao outro, procurando efetivamente analisar aquela situação e procurar dar a melhor solução possível. O que que eu posso fazer perante esta situação? e aí eu vou ficar em paz comigo, porque eu vou conseguir dar andamento em alguma coisa. Porque às vezes, inclusive, nós sofremos, porque nós somos um pouco perfeccionistas, e aí eu quero fazer o melhor em tudo. E aí eu faço alguma coisa, mas eu não fico satisfeito. Não, não pode, imagina, eu tenho que dar uma solução. Você pode dar essa solução? Você tem condições? Se nós fizermos aquilo que estiver ao nosso alcance, já vai ser bacana, vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque as coisas, elas têm um desenrolar. E aí, às vezes, basta uma pequena atitude para que as coisas sejam mostradas para mim de uma forma diferente. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso efetivamente ter ação para saber lidar com as situações que me são apresentadas. Ainda lá no capítulo 27, que diz lá, pedi e obtereis, diz assim, eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido você lá o que pedires. está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Aí diz assim, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, que são elementos fundamentais para nós resolvermos qualquer situação. Se eu não tiver paciência, se eu não tiver coragem, se eu não tiver resignação, como é que eu vou conseguir resolver alguma coisa? Eu tenho que me dispor a, não é? E aí ele continua, também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará e surgiram os bons espíritos, deixando-lhes desta forma o mérito da ação. Então, à medida que eu estou tranquilo, que eu estou sereno, que eu estou calmo, eu vou ser intuído, e aí eu vou resolver o problema. E aí o nosso orgulho, que é maravilhoso, vai falar, está vendo? Resolvi tudo isso daí. Ah, eu tenho pensamento, meu amigo. Está pensando o quê? Só que, infelizmente, a gente esquece de chegar e falar, obrigado, pai, obrigado por me ajudar, obrigado por me intuir, para que eu conseguisse ver esta saída, para que eu conseguisse ver esta situação. É óbvio que é um trabalho em conjunto, sempre nosso com a espiritualidade amiga. É uma junção de força, é uma junção de ideias. E aí, a hora que a gente consegue enxergar esse tipo de coisa, tem aquela famosa frase, que é uma grande verdade, juntos somos mais fortes. Juntos de quem? Daqueles que nos cercam, e principalmente de Deus. se eu estou junto a dele, junto a ele, o que que eu vou temer? Eu vou ter minhas dificuldades, eu vou passar os meus perrengues, mas, poxa vida, eu estou junto dele. Será que existe algo melhor? Acredito que não. Não é? E aí diz assim ainda, ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, há mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, não adianta eu sentar, chorar, reclamar, rezar 35 mil Pai Nossos, 983 Ave Marias, e aí eu fico depois inconformado, porque fala nossa, eu rezei tanto, eu pedi tanto para o Pai, e Ele não me ajudou. Espera aí, além de rezar, o que mais que você fez? Muitas vezes, já se disse lá no centro, que a maior incoerência que nós temos é nós queremos mudar de vida, mas continuamos a fazer as mesmas coisas. Impossível. As coisas não vão aparecer assim da noite para o dia. Eu preciso saber de que eu tenho que ter ação. Não é? Jesus nos coloca isso no Evangelho, que o verbo amar é um verbo de ação. É algo que exige que eu efetivamente faça algo, que eu efetivamente me dedique, que eu realmente ande junto com Deus. Que nem eu disse agora há pouco, que está lá no Evangelho, nós sem Deus é meio complicado. E aí para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu peguei uma frase, uma frase não, é um texto de uma pessoa chamada Emmanuel. O cara disse que é bom. Esse tal de Emmanuel aí. Então, está lá no livro Momento de Paz de Francisco Cândido Xavier, esse livro, Emmanuel, logo no início, diz que, às vezes, bastam simples palavras ou algumas frases para que elas possam nos despertar, a fim que nós possamos tomar algumas atitudes diferentes. E um texto que ele colocou lá, que diz, está ligado ao nosso assunto, que a paz advém da confiança no Pai, diz assim, o nome, o título chama Paz e Alegria. Ele diz assim, planta por onde fores uma flor de bondade, irradia a esperança nas palavras de fé, veste de paz e amor o ambiente em que estejas. Se algum mal aparece, ouvida e faze o bem. Suprime quanto possas os problemas que encontres. Pelo sol, Deus nos guarda no exterior da alegria. a mim, pelo menos, essas palavras ou esse texto diz muito. Ele diz lá, planta por onde fores uma flor de bondade. é aquilo que até coincidentemente eu comentei na outra live. O que que eu quero? Eu quero amor, eu quero paz, eu quero serenidade, eu preciso plantar para poder colher isso. Se eu não plantar isso, eu não vou obter. Então, não adianta nada eu, durante o meu dia de trabalho, eu brigar com todo mundo e aí depois eu chego em casa e falo assim, poxa, meu dia foi terrível, caramba, ninguém colabora comigo se eu não estou plantando a paz. Aí ele diz lá ainda, irradia a esperança nas palavras de fé. Cuida daquilo que você fala. De que forma que você leva uma palavra amiga, uma palavra de esperança para o mundo? Diz assim, veste de paz e amor o ambiente que estejas. Poxa vida, eu estou no trabalho, eu estou no centro espírita, eu estou em casa, como é que eu cuido deste ambiente? Como é que a minha relação com as pessoas que convivem ali? Eu estou pregando lá a paz, o amor, pregando no bom sentido, em termos de ação. Eu não preciso andar com o evangelho embaixo do braço e ficar recitando todas as parábolas. Eu preciso, na verdade, exercitar, realizar. Se algum mal aparece, ouvida e faz o bom. Então, é assim, enfrenta, enfrenta o bicho que ele some. Vamos fazer o bem. Suprime quanto possas os problemas que encontres. não vamos alimentar o problema porque ele cresce. Vamos fazer o bem. Ah, essa situação que é ruim, que é um problema, que bem que eu posso fazer em cima daquilo. E aí ele diz assim, finalmente, pelo sol, Deus nos guarda no esplendor da alegria. Deus é luz, Deus é sabedoria. E quando nós confiamos nele, com certeza, nós sempre somos agraciados. Então, é isso, gente, o que eu vim trazer hoje para vocês aí do Evangelho. Espero que efetivamente a gente possa ter paz cada vez mais e sabermos lidar com as situações sempre confiando em Obrigado a todos pela oportunidade e com certeza em breve acredito que estaremos por aqui de novo. sim, com certeza. Obrigado, Silvio, pelas palavras, foi muito bom, muito bom sempre te ouvir e relembrar, né, dessas palavras, relembrar que a gente tem um pai, que a gente não está sozinho, vamos enfrentar o bicho, então, que a gente tem, né, um suporte grande atrás que é o nosso pai, né? Com certeza. muito bom. Então, obrigado, que bom que você apareceu, vou te desconectar para chamar mais um companheiro, uma companheira amiga, tchau, obrigado, valeu. É isso aí, obrigado. Agora eu vou chamar minha amiga que está sempre aqui nas lives, Celinha, você está aí, apareça. Olá! Temos ajudantes, os meninos. Todo mundo de marca. Isso aí, ai, que legal, muito bem, vou por a minha também. Os mascarados. muito bom, né? Muito bom. Até para a família toda, até para as crianças. Isso, que legal, muito bom. Bom te ver, Celia, que saudade. Muito bom. Isso aí. vamos então pegando as nossas aguinhas, nos preparando para finalizar, depois desse evangelho maravilhoso, né? Bom, com vocês. Para o encerramento, então convidamos a todos para acerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos em nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai, que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos bem-fazeiros projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de águas estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nos nutre, por essa casa de luz que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito unem a família caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita nos seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ou você vai para a música? Deixa eu ver quanto falta. Três minutinhos? Vamos por a música, então. Aí eu ponho a minha máscara. Vamos por a máscara para a gente cantar. Eu vou tirar o óculos e ir embora. Não. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. meu Pai, meu pai, meu pai, meu pai do céu, 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 minhas e esqueci e esqueci que o teu amor e o teu amor, é lá por mim, ela por mim. que seja feita assim o alimento neste dia dai-vos agora e sempre perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos Pai, meu Pai meu Pai do céu meu Pai do céu eu me esqueci eu me esqueci que o teu amor bela por mim bela por mim que seja feito assim